Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje para fazer mais uma resenha do meu tipo de produto favorito, que é o protetor solar. Este aqui é o último lançamento da Neutrodina, o Neutrodina Sunfresh DermCare FPS70. Também tem uma versão FPS30. As experiências costumam ser diferentes, mesmo sendo da mesma linha de proteção solar. Só que com FPSs diferentes, a gente pode ter experiências diferentes, tá? Então, essa resenha aqui é do FPS70. Se eu tiver oportunidade, depois eu também faço do FPS30. Tá aqui um produto que tem feito bastante sucesso. Eu recebi muitos pedidos de resenha e realmente é bem interessante, porque acha em tudo que é farmácia. Tenho visto bastante promoção, mas o preço normal sem promoção varia de R$48,00 a R$59,90. E ele vem com 40 gramas. Este aqui é sem cor, mas eles também têm a versão para pele clara, pele morena e pele negra. Vocês sabem que a Neutrodina é uma marca da Johnson & Johnson, assim como a Neostrata. E eu fiz há pouco tempo aqui no canal a resenha do novo Minesol Oil Control. Vocês lembram que eles modificaram, atualizaram a fórmula do Minesol. E este produto aqui, eu achei muito similar. Vocês vão ver que eles têm muitas características em comum. E a experiência de uso na minha pele também foi muito parecida. Vamos falar das características desse protetor. Tem um FPS70, o PPD ou FP-UVA é 23, é um protetor híbrido em relação aos filtros UV. Ele tem o dióxido de titânio como filtro inorgânico ou físico e tem filtros orgânicos que são homosalate, octocrylene, etioexil salicilate, avobenzona, uvinul T150, tinossorb M e tinossorb S. Ele tem um reforço legal de antioxidantes, inclusive tem o mesmo trio de antioxidantes usado no novo Minesol, que são a vitamina E, o extrato de feverfil e a hidroxiacetofenone. Só que além disso, ainda tem aqui um sódio-ascorbiofosfate, que é um derivado de vitamina C e também tem niacinamida. Tem muita gente aqui me contando lá no Instagram, principalmente, né? Porque durante o meu tempo de uso eu vou compartilhando as minhas experiências e impressões e aí eu vou recebendo muito retorno das pessoas que também estão usando os produtos. Por isso que é bem legal você que tá aqui no YouTube me acompanhar lá no Instagram porque você vai sabendo já de muitos detalhes antes de todo mundo, tá? Mas voltando aqui, tem muita gente me contando que tá amando a ação meio assim calmante desse produto aqui e talvez seja essa niacinamida, tá? Niacinamida é um ingrediente bem interessante pra barreira da pele e realmente tem esse poder calmante. Então fica aqui esse acréscimo, isso aqui, a niacinamida só ele tem, o Minasol não tem, tá? Ele tem sílica que ajuda a absorver o excesso de oleosidade e uma característica bem marcante que é fragrância. Inclusive eu tenho aqui o Neutrodina Sun Fresh, aquele azulzinho do rótulo azul e a fragrância é bem similar. Eu acredito que seja uma fragrância característica dos protetores da Neutrodina, tá? Agora, na minha balancinha, eu acabei de pesar um grama desse produto que é uma quantidade aproximada de protetor solar que a gente tem que usar para chegar ao FPS prometido no rótulo. Então, os rostos das pessoas têm tamanhos diferentes, mas a gente pode usar como média entre um grama a 1.5, tá? Isso aqui é um grama, é ok pro meu rosto, pro meu tamanho de rosto. Eu quero tentar dar uma referência pra vocês, porque essa questão de falar colher de chá, colher de café, isso pode causar muita confusão, porque tem gente que chama colher de café de colher de chá e o contrário. Às vezes os tamanhos de colheres são diferentes nas casas das pessoas e eu sei que são diferentes. Não mesmo, porque eu vejo na casa da minha irmã, da minha mãe, eu fico comparando e sei que são diferentes. Então, eu queria dar uma referência pra vocês que fosse mais tranquila, porque afinal de contas ninguém fica andando por aí com colher de chá, né? Ninguém vai pra praia com colher de chá, colher de café, mas o ideal é a gente se acostumar com uma quantidade. Se você pegar a ponta do seu indicador e deixar uma camada bem gordinha, olha aqui, olha, bem exagerada mesmo de produto, dá pra ter essa, chega perto desse 1 grama a 1.5 mais ou menos, tá? Então, eu acho que a melhor referência pra um produto com essa textura é isso. Eu sei que muita gente usa aquele padrão dos três dedos, né? Uma dica da Tamires Nascimento, que eu também vi, achei bem legal, mas eu acho que nem toda textura fica legal com essa dica dos três dedos. Então, esse aqui pra um produto mais cremoso, como é o caso do Neutrodina Derm Care, também pode funcionar, tá? Aí você vê aí o que você acha que funciona melhor pra você. Então, eu vou aplicar o produto aqui. Eu posso aplicar esse produto, essa quantidade aqui, em uma, duas ou três camadas, tá? O interessante dele é que ele aceita retoque, aceita camadas, ele não esfarela. Então, você pode pegar essa quantidade toda, espalhar toda de uma vez e deixar secar, ou pegar essa quantidade e ir aplicando aos pouquinhos. Olha, você faz uma camada fininha, aí espera secar e depois passa outra camada fina, isso aí você pode escolher. Tem muito produto que não permite construção de camadas, porque esfarela, mas como esse aqui permite, então, você pode escolher fazer isso, tá? Olha aqui, ó, uma camada fininha aqui, passar uma camada aqui fininha também na testa e ainda sobrou produto, tá vendo? Então, assim fica fácil também de espalhar. Gente, eu tô quase finalizando esse produto aqui, olha, já tá bem, ó, tá vendo? Já tá bem vazio, tá nas últimas e eu usei esse produto aqui com vários outros produtos de tratamento, com coisas que eu uso antes do protetor solar de manhã, usei com maquiagem, usei com protetor com cor, usei com pó, eu ganhei um pó da Dermage e experimentei com esse aqui. E o interessante é que o pó da Dermage é bem fininho e ficou ótimo por cima desse aqui. Quando eu usei por cima de um outro protetor, ele já não ficou legal. Então, assim, a gente realmente tem que testar combinações de produtos, né? Testei também com o Fotoderme Nude Touch da Bioderma, ficou ótimo também. Então, se você quiser complementar esse protetor aqui com uma camada de protetor com cor, vale a pena fazer as combinações aí pra ver o que funciona mais. Eu só não achei que ele deixa aquele efeito blur de disfarce de poros, mas ele fica bem sequinho e bem confortável, mesmo no calor. Peguei dias aqui de umidade, de altas temperaturas e ele se comportou muito bem. Eu acho que ele altera muito pouco a aparência da pele, não deixa um rastro muito brancão, mas só um véu mesmo que não é nada muito perceptível, não dá muito destaque na minha pele. Eu sinto um toquezinho siliconado. Quando eu falo isso, gente, é que eu sinto aquele filme como se fosse um plastiquinho em cima da minha pele, sabe? Não é algo que some totalmente. Não me incomoda, mas é como eu descrevi também o novo Minessol. Eu sinto isso, tá? Com o passar do tempo, esse filme acaba ficando um pouquinho brilhoso por causa do suor, né? Em dias quentes. Eu acho que em dias de temperaturas mais amenas, ele fica melhor também, assim como o novo Minessol. Na verdade, é como eu falei, a experiência dos dois na minha pele é muito parecida e eu percebi isso. Com o excesso de calor, ele continua até com o toque seco, ele não fica... eu não me sinto incomodada, mas eu vejo um brilhozinho no meu rosto. Eu não consegui usar na área dos olhos, porque talvez seja esse excesso de fragrância, eu me senti incomodada, não ardeu muito não, mas eu ficava assim, piscando e me sentindo incomodada. Mas lembrando, essa reação é muito individual. Ele é resistente à água, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. borrifando mesmo aqui, pra vocês verem tudo molhadão. Tá vendo? Ele não emulsiona, não vira aquele leite e passa a mão aqui também, ele não sai. É bem legal mesmo. Lembrando, gente, pra fazer esse teste de resistência à água, você tem que esperar o filme secar completamente. É por isso que os protetores sempre falam assim, aplique 15 minutos, 20 ou 30 minutos antes de sair, porque os produtos, os filmes dos protetores, depois que eles secam completamente, é que eles vão oferecer esse tipo de benefício, tá? Agora, a proteção, você já está protegida assim que você passa, tá? Mas por essa questão mesmo do filme ficar mais resistente, tanto à água, quanto ao suor, quanto ao atrito, assim, de você passar a mão no rosto e tudo mais, ele vai ficar mais seguro depois que ele seca totalmente. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar sobre o Neutrodina Derm Care. Gostei da experiência, achei um custo-benefício bem legal e o interessante é que é fácil de achar nas farmácias, né? E pela experiência que ele me proporcionou, eu também tive vontade de experimentar a versão com cor. Já me falaram que a cor pele clara deve dar direitinho pra minha pele. Quando eu tiver oportunidade, eu vou testar e vou trazer aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser!